Muito bem, finalizando aqui mais um jogo aqui direto canal do comandante, comandante Miguel Você vê os melhores momentos entre Flamengo e Grêmio E chutou é gol, chutou do lado esquerdo e não deu Felipe, Viseu faz o gol para o Flamengo Armando o placar de 1 a 0 Veja só como foi o gol 4 a 1, Flamengo vence Mais uma partida e segue invicto Aqui no Xbox, Campeonato Brasileiro 2019 Muito bem, Grêmio também contra-atacou com Siqueira do Grêmio Muito bem, os melhores momentos continuam por aqui, você acompanhando ao vivo E também nesse ataque do Grêmio, Grêmio faz o seu gol também Uma pequena movimentação do Grêmio Faz uma jogada beleza e faz 1 a 1 entre Grêmio e Flamengo Felipe, Viseu é o nome de momento, não perdoa Chutou para o companheiro, recebeu a bola de volta e chutou e é gol E o jogo continua muito emocionante por aqui, direto canal do comandante, comandante Miguel Veja de novo o replay, 2 a 1 Aos 57 minutos E o futebol continua, o nome dele, Felipe Viseu 3 gols, pede a música E vem de brando, chutou no meio das pernas do goleiro 3 a 1, Flamengo E o último gol, fazendo 4 a 1, Flamengo chegando também com Diego E vem chegando, ninguém na cola Mirou, chutou e é gol Vai junto com a torcida comemorar esse gol Gol de Diego aos 35 minutos do segundo tempo Muito bem, os melhores momentos aqui direto 4 a 1, Flamengo e Grêmio Obrigado a todos por acompanhar aqui direto no canal do comandante Comandante Miguel, vamos para o próximo jogo